Música Davi compara o perfil dos ímpios com o perfil de Deus. Enquanto os ímpios se caracterizam pela transgressão, a malícia e a perversidade, Deus se caracteriza pela bondade, justiça e a fidelidade. Como filhos e filhas de Deus, precisamos crescer em atos de compaixão, vida justa e testemunho fiel. É desta forma que estaremos crescendo a estatura do nosso Pai Celestial. Eu desejo que você tenha um dia abençoado por Deus. Eu desejo que você tenha um dia abençoado por Deus. Eu desejo que você tenha um dia abençoado por Deus.